Já ouviu a frase, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Será que realmente essa frase indica uma boa lógica para a educação dos filhos? Será que a ordem de um pai consegue ser mais eficaz do que seu próprio modelo? É sobre essas questões que falaremos no Chá e Terapia de hoje. Como psicóloga especializada em educação parental, o que mais vejo no dia a dia é o estilo da educação faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Principalmente relacionado ao comportamento moral. Queremos ensinar os filhos o que é certo e errado com nossas regras e ordens. Mas o nosso próprio exemplo, muitas vezes, é o oposto do que estamos querendo ensinar. Tem uma pesquisadora brasileira que eu gosto muito, chamada Paula Gomidi. Ela estuda há muito tempo o comportamento moral em crianças e adolescentes. Ela diz que o comportamento moral nada mais é do que um processo pelo qual ensinamos nossos filhos normas e valores por meio do nosso exemplo, do nosso modelo. Segundo essa pesquisadora, as melhores práticas parentais para desenvolver bom comportamento nos filhos envolve o que ela chama de monitoria positiva e desenvolvimento do comportamento moral. Em outras palavras, todo cuidador que sonha em ter um filho bom, direito e honesto precisa, primeiramente, ser um modelo do que é esse bom, direito e honesto. E aqui é que mora o problema. Nós queremos, e eu me incluo aqui também, filhos que sejam exemplos de bons cidadãos. Mas continuamos estacionando o carro na vaga errada, paramos em fila dupla para deixar os filhos na escola, achamos ok não devolver um troco que veio errado, sonegamos impostos, xingamos no trânsito, andamos acima da velocidade, consumimos drogas ilícitas, falamos mal dos outros, fazemos fofoca, permitimos o uso de palavrões no dia a dia na nossa casa, ensinamos o filho a devolver aquele tapa que ele recebeu na escolinha, ensinamos a vingar pequenas ofensas, ensinamos a mentir para conseguir favores, ensinamos a furar a fila e rimos das falhas comportamentais dos filhos homens como se fossem troféus de masculinidade. Muito triste, não é mesmo? E é claro, temos um milhão de justificativas para todas as nossas falhas morais. Foi rapidinho, não prejudiquei ninguém, fiz escondidinho, foi só um pouquinho, tem que revidar mesmo, o governo rouba, então não faço nada de mal. E fazendo isso, além de ensinarmos todas as nossas falhas morais para os nossos filhos, ensinamos também os filhos a justificarem essas falhas morais. Mas infelizmente, nossa falha em ensinar corretamente o comportamento moral aos nossos filhos vem acompanhado de uma conta bem cara. Nós aumentamos as chances de todos os tipos de problemas que odiamos ver na adolescência e no filho adulto. Aumentamos as chances dos problemas escolares, problemas de comportamento, chances aumentadas de bullying, uso de drogas, abuso de álcool, amizades problemáticas, risco de suicídio, problemas de relacionamento na família, uso de mentiras, manipulações, depressão e ansiedade. Nós só vamos mudar essa realidade em nossos lares quando mudarmos nosso próprio comportamento moral, quando decidirmos abandonar nossos maus hábitos e nossas falhas morais. Eu sei que é um processo longo e muito difícil, mas eu sei também que não é impossível. O maior inimigo para conseguirmos mudar nossas próprias falhas somos nós mesmos. No fundo, no fundo, nós bem que sabemos que não queremos lidar com essas arestas das nossas personalidades. Por muitos anos fomos acariciando essas falhas morais, recebemos benefícios delas e até gostamos delas também. Mas eu prefiro e gosto de pensar que por um filho a gente faz tudo nesse mundo, não é mesmo? E eu já entendi que ao lapidar minhas falhas morais, eu também estarei ganhando com isso. E que também estarei influenciando positivamente todos ao meu redor, na minha família. E assim eu terei mais combustível para iniciar essas mudanças necessárias. Que esse estilo de educação, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, diminua cada vez mais em nossos lares. Que possamos olhar de frente o que precisa ser mudado em nós e que possamos nos comprometer em sermos a mudança que queremos ver em nossos filhos e no mundo. E se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar com quem você ama. Dessa maneira, tornamos esse conteúdo mais relevante e mais pessoas terão a oportunidade de assisti-lo também. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Unas PC. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o próximo encontro. Obrigado.